Olá, sou o Flávio da Porto a Porto e hoje o vídeo é uma degustação de vinho Dom Román. Dom Román é um vinho espanhol da região da Rioja, lá ao norte, uma das principais regiões da Espanha. E nós trabalhamos com o Dom Román há duas décadas, então é um vinho muito conhecido, está presente nas cartas de vinhos dos restaurantes do Brasil todo, nas lojas especializadas também. Então é um vinho bem eclético, um vinho bem interessante. Então essa é a safra 2017, aqui fazer uma análise visual do vinho, eu sei que tem um fundo branco, é mais fácil de você analisar corretamente a cor, então no ano 2017. Então o vinho é 100% com a uva tempranilho, que é a uva emblemática não só da Rioja, como da Espanha toda. Então é um vinho jovem, então ele forma os primeiros anéis de uma cor, é um vermelho rubi com pequenas notas de violeta, então tempranilho jovem, tem uma transparência, um brilho, e isso é importante, porque você pode detectar algum problema, às vezes, só analisando a cor do vinho. O vinho não pode estar tudo, ele tem que ter esse aspecto de transparência e um pouco brilhante. Os aromas, como é um vinho jovem, é um Rioja jovem, então é um vinho que passa um período pouco em barrica de carvalho, ele tem que ter um ano de envelhecimento pela denominação de origem, pelas normas, um ano no total, entre adega e barrica. Esse ele tem três meses em barrica de carvalho francês, deu mais nove meses em adega, então só no segundo ano ele pode ser vendido ao consumidor. Geralmente ele tem esse selinho atrás, quando é um Rioja jovem, um selo verde, tem a numeração no selo e a numeração na garrafa correspondente, porque aí é algumas normas que tem na Rioja. Então agora vamos ver o aspecto olfativo. Como eu falei, como ele é um jovem, ele apresenta as frutas vermelhas, frutas vermelhas frescas, tem algumas notas sutis de especiarias, em função de três meses de barrica de carvalho. Se tivesse mais tempo, talvez essas notas seriam um pouco mais acentuadas de especiarias, então são sutis, tem um pouco de baunilha também, tem um pouco de cravo, de noz-moscada, mas assim são notas bem sutis. Permanece esse frutado, que é muito interessante. Agora vamos para o aspecto gustativo. Então primeiro, fazer a análise do corpo. É um vinho de corpo médio, não é leve, porque tem um vinho leve, corpo médio e vinho bem encorpado. Então Dom Romão é vinho de corpo médio, se sente o peso, a concentração no palato. Acidez é uma acidez interessante, é uma acidez boa na medida, porque é importante o vinho, ele tem que ter essa boa acidez. A acidez, ela dá longevidade para o vinho, ela ajuda muito na harmonização, porque o principal objetivo do vinho é acompanhar o prato. E a acidez é importantíssimo nisso, você sente, dá aquele frescor que é importante. Outro aspecto é os taninos, do vinho tinto, que é esse polifenol que está presente principalmente na casca, e o vinho tinto é fermentado com a casca. Então os taninos estão maduros, isso é importante, porque se os taninos tiveram algum problema, vai dar aquela distringência, aquela secura no palato. Então tem bons taninos, de acordo com o corpo do vinho, corpo médio, e esse frescor. E depois do gole, você tem um retrogosto que permanece, um período, um retrogosto frutado, bem interessante. Então é o vinho fresco, jovem, de boa acidez. Então ele vai harmonizar muito bem com vários pratos, então um vinho gastronômico. Então a sugestão de harmonização, eu vou sugerir aqui, aqui tem a Paganini, tem a lasanha. Então fazer uma lasanha a bolognesa vai muito bem com esse vinho. Para quem é vegetariano, também pode acompanhar com legumes grelhados. Até com o tempranilho jovem, vai muito bem com legumes grelhados. E é isso. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, escreva para nós. Um abraço.